Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou o Milton e hoje quero aqui mostrar uma parte aqui da nossa casa, uma parte que tem a ver com sistemas agroflorestais, como vocês veem tem aqui algumas plantas, algumas espécies perrénio, tem algumas plantas anuais e tem aqui plantas nativas, tem lá nas outras mais, tem alguns ecoliptos, tem essas plantas nativas e aí dentro nós estamos a criar essas calinhas que estão a ver, estão a fugir, então tem algumas bananeiras por lá e inclusive até tem algumas espécies de ave, de pássaros que estão aí a viver dentro de uma chamba, dentro da nossa área, mas tem muitas espécies nativas, estão aí algumas calinhas. Então esse é um sistema agroflorestal que vamos aqui a montar e também, sem nenhum caso, também temos aqui caneta de açúcar e aqui nós temos alguns ninhos de galinho, então as galinhas põem ovo aí e mostrando, temos mais aqui algumas plantas, essa aqui é uma planta que produz abacate, abacateira nesse caso, então são muitas plantas numa única casa e isso é bom, mostra já a diversidade de plantas e aqui dentro vou vos mostrar o sítio quando nós criamos galinhas, falo aqui de frango, e estão aí as galinhas, tem fases diferentes, idades diferentes e tem aí uma maçaniqueira, estão aí aquelas galinhas caipiras, aquelas galinhas de casa, essa aqui é uma nona, então são várias plantas que eu quero vos mostrar, essa aqui eu esqueci o nome dessa planta e aqui temos pintos que ainda são pequenos, então aqui temos as galinhas, e esse aqui é outro margem aqui é a manita, enquanto aqui em outro sítio não estava a mostrar e mostrando, então aqui é a casa do meu irmão, e aí ele já tem muitas galinhas, como vocês veem, muitas galinhas mesmo, muitas galinhas, enquanto eu não tenho muitos pintos, porque há algo de função aqui com esses galos, estão a andar a matar os pintos, aí estamos a resolver esse assunto, brevemente vamos ter muitos outros pintos, tem alguns pintos que estão aí dentro, mas o número de povos ainda é muito reduzido, porque os galos já estão a matar os pintos, mas também temos ovos que estão nessas margens, e também tem outra capoeira por outro lado, que tem também muitos outros ovos, e aqui nós temos oração para as galinhas puderem se alimentar, como vocês veem, as galinhas estão aí, também tem alguns perrus, e muitas outras aves que estão aí, e tem aquela galinha de mato, também estão aí a se alimentar, e assim como está sendo o sistema de agroflorestais, é um sistema em que você tem um pouco de fruto em casa, você consome algumas frutas, e você pega a galinha quando você quiser, e também, então isso reduz muito os custos em algum momento, porque algum momento você pode, por exemplo, vender os galos, vender as galinhas, então já é mais uma renda, para além do consumo, também você vende, então, é uma forma de viver, no campo, é uma forma de viver, todo mundo, é uma forma de viver muito simples, que eu recomendo, então não fiquem de braços cruzados, e cá não, que tem que esperar dinheiro de aquilo, mas aquilo, podem produzir galinhas, podem produzir frango, e há muita forma de ver ganhar dinheiro, você pode não ser milionário, mas quando você reduz em alguma coisa, no dia em que você não tem dinheiro, você pega ovo, está a cozinhar, no dia em que você quer um frango, você pega uma galinha, na tua própria casa, e depois aí é a comer com a tua família, então eu fico por aqui, eu espero que vocês possam também produzir, possam não só produzir galinhas, mas também ter plantas em casa, muito bom, diferentes tipos de plantas em casa, então, eu fico por aqui, se esse vídeo em algum momento faz sentido para ti, por favor, subscreve-se, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, até a próxima.